Volta com a gente nesta segunda-feira no Cidade Alerta. Olha só, um funcionário furtou objetos de moradores, isso dentro de um condomínio de alto padrão aqui em Goiânia. Começou a pegar de tudo. Como é que a história terminou? Jaqueline, conta pra gente. Pois é, essa história é mais ou menos um alerta pra todos os outros que moram em condomínio, né? Pros síndicos também, pras empresas que contratam pra trabalhar como pessoas terceirizadas dentro de condomínios. Às vezes o síndico troca tanto, né, a portaria ali, o porteiro, o funcionário ali, que acaba que você não tem noção nem do que que tá entrando, do que que tá saindo. Aí fica ali um espiano, a gente não tá falando que isso acontece em todos. Vamos dizer que um rapaz terceirizado estava nessa empresa há dois meses e há uma semana ele estava trabalhando nesse prédio onde a gente tá aqui bem próximo a ele, aqui no Parque Los Andes. Há uma semana trabalhando nesse prédio e aí, o Mão Leve, o que que ele tava fazendo? Tem aqueles escaninhos, né, em alguns prédios, que é um local onde a pessoa guarda, tipo, por exemplo, árvore de Natal, né, que ficou o ano inteiro ali guardada, sapatos que não cabe dentro de casa. Então tem um escaninho que a pessoa guarda isso, é separado ali do apartamento dela. E aí, é lá que esse rapaz estava mexendo. Vamos falar com os policiais do 31º Batalhão que entraram nessa ocorrência e colocaram o rapaz na cadeia. Boa noite, muito obrigada por falar conosco. Tenente, primeiro tenente, Marcelo de Souza, boa noite pro senhor e parabéns pelo trabalho, né? Uma semana só no trabalho e já foi dada a resposta pra população, né? Boa noite, Jaqueline, boa noite, Branquinho Estúdio, os telespectadores que estão nos assistindo. É verdade. O condomínio entrou em contato conosco, aqui do 31º Batalhão, Chegamos ao local e detectamos que realmente havia uma porta arrebentada, procuramos o circuito de TV fechado, monitoramento, e identificamos realmente que se tratava de um colaborador que prestava serviço pra esse condomínio. Não houve... Foi muito tranquilo por parte do infrator da lei. Ele realmente nos mostrou onde que estavam os pertences, os intercílios, e nos darou também que vem praticando esse ato aí, já tem uma semana dentro desse condomínio. Que esses presentes, né, que ele citou pra nós, que ele furtava, eram pras suas namoradas. E era bom também, só já que ele não entender, que ele tem uma vasta ficha criminal. Ah, ele também tinha passagem pela polícia. Tinha várias passagens por tráfico, né, por roubo, furto e receptação. Então, assim, a gente se preocupa, né, e também orienta também aqueles que contratam esse tipo de segurança, esse tipo de vigilante que faz manutenção nos prédios, de observar, né, e ficar atento, né, quem é que você põe dentro da sua casa. Porque é uma situação preocupante, né, colocar, né, o colaborador dentro das famílias, né, que tenham, assim, uma vontade, uma intenção, assim, real de causar um dano, né, um crime pras famílias, é muito preocupante pra nós, também como polícia militar, mesmo sabendo que é dentro do condomínio. E qual a área que ele trabalhava lá? Ele fazia limpeza, área de limpeza mesmo do condomínio. E ele pegava do escaninho e levava pra onde esses produtos? É, ele na roupa da nossa equipe, que ele levava pra sua residência, que ele mora ali no conjunto Nova Esperança, e lá ele guardava esses objetos. E dava de prédio pras namoradas? Pras namoradas, né. Com certeza, você que mora nesse prédio, pode agora ver, olhar no seu escaninho se tá faltando algum objeto e procurar a delegacia mais próxima. São coisas caras, né? É, são objetos de valores, né, são objetos que você percebe que é mercadoria diferente, bem diferente, com etiquetas novas, de marca bem conhecida e famosa. Pois é, Branquinho. Inclusive, nesse apartamento, nesse prédio, né, que ele tava fazendo a festa, é um prédio que tem pessoas importantes, tem famosos, e claro, né, a síndica de olho logo percebeu a porta arrombada, chamou a polícia. E isso vale como alerta, viu? O pessoal do meu condomínio, Branquinho, são pessoas maravilhosas, mas eu acho que a síndica troca muito a portaria, e isso me incomoda, porque a gente tem que ficar de olho na segurança o tempo todo, né, Branquinho? Com certeza. Parabenize aí as equipes policiais. O que me deixa triste, Jaqueline, é saber que o cara já tinha vacilado, já tinha passagem por conta disso, recebeu uma segunda chance, as pessoas merecem, e aí o cara vacila de novo.